Pessoal, vou-vos dar aqui uma dica quando instalarem o painel solar não coloquem só o silicone isto não chega, ok? isto não chega sim, o SICA 522 cola muito bem podem usá-lo para colar os suportes do painel solar autocaravana mas só isto não chega eu vou-vos explicar porque e eu sou prova da vida que isso aconteceu este painel que eu tenho aqui houve um belo dia que eu cheguei aqui acima autocaravana e ao fazer a manutenção ele estava solto estava completamente solto foi por milagre que eu não arranquei nessa semana em viagem ele não soltou em andamento e isto é uma coisa que vou falar aqui à frente um truque que vocês vão fazer e isto vai resultar e vai-vos poupar desgraças ou seja, os painéis solar quando estão em cima do DJ de autocaravana eles sofrem com muita pressão de vento os silicones isto retrai e encolhe e expande mediante a temperatura esteja inverno, esteja verão e as temperaturas que oscilam são demasiado grandes então vai certamente existir o acontecimento de haver ruptura do ligamento do coli-reda ou do silicone com as peças portanto está o 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 Portanto, vai haver a ruptura, certamente, do ligamento entre a peça e o suporte. Portanto, coloquem sempre, sempre, parafusos. A cabeça tem que ser assim, que é para quando ela sentar, conseguir levar o silicone a verbar e não haver infiltrações. Portanto, refurem o bobequim, o suporte e apertem isto diretamente ao autocaravana. Porque se isto se solta em andamento, não vai ser agradável de ver quem vem atrás, se alguém vier atrás e se levar com isto no carro. Estamos a falar em peças que pesam, podem chegar aos 20 kg. Imaginem 20 kg a sair com uma velocidade, imaginando-a, 80 ou 90 horas. Façam as contas, o que é que vai acontecer? Se isto bater no carro que vai atrás, estenta por carro dentro. Certamente não vai ser agradável e vai causar a morte a alguém. Portanto, pensem nisso e na vossa segurança também. Portanto, coloquem sempre, sempre parafusos. Ok, o parafuso é este. Nós já furámos aqui a peça e vamos só apertá-lo. E vamos lá. Coloquem silicone. Metam o parafuso. Tapem novamente o silicone. Forma a caixa e a estanquecidade máxima. Forma a caixa e a estanquecidade máxima. Forma a caixa e a estanquecidade máxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.